Saudade eu tenho do meu benzinho Tão longe de mim ficou, ai coitadinho Saudade eu tenho do meu benzinho Tão longe de mim ficou, ai coitadinho Não tenho alegria no meu viver Só tenho a tristeza que me faz sofrer Saudade eu tenho do meu benzinho Tão longe de mim ficou, ai coitadinho Saudade eu tenho do meu benzinho Tão longe de mim ficou, ai coitadinho O meu sofrimento, ai, ai Não tem mais fim, tem dó de mim Viver separado, tão longe assim Saudade eu tenho do meu benzinho Tão longe de mim ficou, ai coitadinho Saudade eu tenho do meu benzinho Tão longe de mim ficou, ai coitadinho Tchau 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 Tchau.